Arrebenta, arrebenta, arrebenta agora Arrebenta, 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 arrebenta agora Bota a TV, bota a TV, bota a cabeça Beleza, bota a verdade e deixe chorar Bota a cabeça, bota a verdade e deixe chorar Bota a tudo, bota a tudo Bota a tudo, bota a tudo Bota a tudo, bota a tudo Pode vir, pode vir Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau